A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica Dá-lhe também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir e não vires as costas A quem te pede emprestado Querido irmão, querida irmã Começamos uma nova semana de trabalho Com todos os empenhos, responsabilidades Todas as tarefas que nos cabem E também com os vários desafios Um deles é você viver num mundo Que escolhe a violência, a maldade Escolhe a lei do talião contra a qual Jesus se colocou Olho por olho, dente por dente A medida já era restritiva Porque diante de um povo muito violento Ele dizia, a lei dizia Não vá além daquilo que o outro lhe fez E Jesus quer propor a todos nós cristãos A força que se esconde na fraqueza Não pagar o mal com o mal Não responder a ofensa com ofensa Acreditar na fraqueza aparente do amor Que é a única capaz de transformar o mundo E o coração das pessoas É palavra de vida eterna